Oi gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal pra vocês e hoje vamos falar de amamentação. Amamentação é um tema que eu recebo muito frequente na caixinha de perguntas. Muitas mamães, né, quando o bebê nasce já tem o puerper e ainda tem aquela dificuldade de lidar com o início da amamentação, como ter leite. Então eu quero dar algumas dicas pra vocês nesse vídeo. Já dá um like pra me ajudar, se inscreva no canal pra não perder nenhum videozinho e bora lá! Então, gente, eu sei que o início da amamentação, ele é bem complicado, né? Às vezes a gente idealiza demais a maternidade e esquece, né, das coisas que... das dificuldades que podem vir depois. Então, assim, eu não consegui amamentar o Murilo assim que ele nasceu, porque o Murilo foi pra UTI e lá eu não podia amamentar, né? Eu pude começar a amamentar ele com 5 dias e depois a gente precisou tirar o peito dele de novo e ele voltar pra sonda, porque ele teve que voltar pra luz, pra fototerapia. Então, assim, foi bem difícil. E se eu não tivesse... eu tive uma consultora de amamentar, mas eu também estudei muito. E se eu não tivesse tido esses conhecimentos, eu não sei se eu teria conseguido amamentar ele. E, graças a Deus, eu tenho muito leite. Ele saiu com baixo peso da UTI e eu consigo amamentar ele com 100% aleitamento materno. E ele ganhou 1,915kg em um mês, gente. O pediatra falou que nunca viu isso com aleitamento materno. Tudo isso? Gente, graças a Deus, ele tá bem fortinho. Então, eu vou começar com a dica 1 pra vocês, que a princípio foi a que mais me ajudou, que foi a de ordenha, né? Quando a gente ganha o bebê, principalmente se for na cesárea, o leite demora um pouquinho mais a descer, né? Então, assim, o Murilo nasceu na sexta-feira, gente. Meu leite foi descer no domingo à noite. E aí, o que eu fazia? Ele nasceu na sexta-noite, né? Eu não levantei da cama. Eu fui levantar só no sábado de manhã. No sábado mesmo, eu já comecei a ordenhar. E aí, no hospital, eu usava a bombinha deles lá, a bombinha de leite. Porém, gente, pra mim era muito frustrante, porque eu tentava ordenhar, tentava, tentava. E o leite não saía. E aí, eu comecei a ordenhar na mão. E o Murilo mamava 3ml só de leite, a cada 3 horas. Então, gente, eu ordenhava na mão. E era muito difícil tirar o colostro. Saía gotinha por gotinha. Vou ver se eu consigo ter, se eu acho alguma foto aqui. Depois eu até coloco pra vocês verem no vídeo. Saía muito, muito difícil, gente. Eu custava tirar um pouquinho. Mas aí, eu fui tirando, né? Pra mandar o leitinho pra ele. Tirava de as gotinhas que davam pra tirar. E mandava o colostro mesmo, aquele ralinho, mas que tem uma vitamina e tanta, né? E aí, gente, o que eu fazia? Durante a madrugada, levantava de 3 em 3 horas, né? Porque o Murilo não estava comigo. E ordenhava, tá? No hospital, o banco de leite funcionava durante o dia. Durante o dia, eu ia no banco de leite, ordenhava lá. Mesmo que fosse manual, eu já mandava pro Murilo. Mas da madrugada, tanto aqui em casa e enquanto eu ainda estava no hospital, eu usava bombinha, né? E aí, eu comprei essa bombinha aqui, gente, que é uma bombinha da China. Eu falo muito dela no Instagram. Tá mostrando, amor? Essa bombinha aqui, você lembra, Renata? Eu lembro que a primeira noite, eu ordenhei chorando muito, porque o Murilo não estava no quarto. Você lembra disso? Ordenhei na primeira noite, na segunda noite no hospital. Ordenhei a noite toda, pus pra despertar de 3 em 3 horas. Gente, e não saía nada, tá? Na bombinha. Ordenhava, ordenhava e não saía nada. Eu ordenhava no mais lento, só pra estimular mesmo, né? Pra meu corpo entender que o leite precisava descer. E o leite desceu no domingo. E quando ele desceu, gente, já desceu muito leite. Então, assim, a importância de aumentar a produção é ordenhar, tá? Mesmo que o bebê esteja com você, esteja sugando, é colocar o bebê pra sugar e ordenhar junto. Quem tá com pouco leite aí e precisa de aumentar a produção, o maior segredo é o bebê sugar. Então, acabou de mamar, pra aumentar a produção, acabou de mamar, já pega a bombinha e suga. Gente, essa bombinha aqui, ó, foi uma bombinha muito baratinha. Quando eu comprei, ela foi 100 reais. Acho que agora nem isso, ela tá custando, ó. E ela tem as velocidades, tá mostrando, amor? Tem as velocidades. Aí a gente coloca o M aqui, que é a opção de tirar mesmo. Gente, e eu tirei muito leite com ela, tá? E ela é sem fio. Pensa na bombinha, boa. Isso foi baratinho, né, amor? Foi o melhor investimento que eu fiz. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição pra vocês. É muito boa, né, amor? Essa você ficou feliz, porque essa foi baratinha. Então, ordenha. Ordenha muito, viu, gente? Essa é a principal dica. Deixa o bebê sugar o tanto que ele quiser. E uma segunda dica, gente, que eu tenho pra vocês, é essa aqui, ó. Água. A amamentagem já dá muita sede, que eu fico com a garrafa d'água, que eu tô gravando vídeo e a boca fica seca. Eu já ando com essa garrafa inteira aqui. Então, beba muito água. No início, né, até eu precisava de ter leite, porque pra mandar o leite pro Murilo na UTI, eu ordenhava, né, no banco de leite do hospital. E isso foi durante a semana, quando a gente tinha ganhado alta. E aí, o que que eu fazia? Bebia muita água durante... Gente, eu bebia uns 6 litros d'água no hospital. Não era amor, você lembra? Enchia garrafinho o dia inteiro. E eu lembro que tinha que usar o banheiro do hospital, ficava morrendo de medo de pegar a infecção. Mas, assim, beba muita água, que ajuda muito, muito. E uma outra coisa, a terceira dica que eu tenho pra vocês, é a de beber suco de uva. Beber muito suco de uva, aquele suco de uva de garrafa mesmo. Vou ver se eu acho foto deles pra colocar pra vocês aqui. Tem um que eu acho que é da Aliança. Um suco de uva, ele tá gostosinho. Bebe muito, muito, gente. Porque nesse início ajuda demais na produção. Uma quarta opção seria também, gente, comer canjica, tá? Não é comprovado cientificamente, tá? Mas, pra mim, funcionou muito bem. E eu compartilhei essa dica da canjica com amiga, com seguidoras aqui do Instagram. E é real, gente. É impressionante. Quando eu como a canjica, o leite esguicha, eu tomei canjica, gente, durante 40 dias. 40 dias direto, toda noite. Você lembra, amor? Vivi de canjica. O Renato tava falando assim, você não cansa, não? Não, gente, gostou demais. Mas aí, vocês não vão colocar amendoim na canjica, tá? É aquela canjica mais ralinha. Eu vou deixar a receita que eu, que minha mãe fazia pra mim. Com um pouquinho doce, muito caldo mesmo. Vou deixar a receita dela aqui na descrição pra vocês. Então, assim, é impressionante a canjica. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode ser. Mas, assim, nossa, a canjica é sensacional. E uma coisa, gente, que ajuda muito na hora que vocês estiverem amamentando, tá? Que ajuda também a estimular é colocar o bebê pra mamar de um lado e colocar o coletor. Esse coletor aqui, ó, de silicone. O meu é da Lilo mesmo. Eu até recebi um da Anuque essa semana. Parece que é muito bom também. Mas esse aqui foi o que eu mais usei, ó. E a gente dobra essa partezinha dele aqui. Tá até amarelo, de tanto esterilizar. E aí, a gente finca ele aqui no peito e ele vai estimulando, porque ele vai puxando, né, o leite que iria pingar. Então, eu ficava. Moria uma amante de cá e eu de cá. Ou então, com a bombinha, né, quando ele não tava aqui em casa ainda. Com a bombinha de um lado e o coletor de outro. É, e é bom pra não sujar a roupa, porque... E até é bom pra fazer um estoque também, porque no início o corpo ainda tá muito sem saber o tanto que ele vai produzir de leite ou não. E outra coisa, gente, é uma dica muito importante. Se você tá notando que você tinha muito leite e do nada a sua produção começou a diminuir, vê se você não tá dando algum bico artificial pro seu bebê, tá? A chupeta ou uma madeira. Se tiver, já remova. Porque aí isso atrapalha muito. Aí o bebê não começa... Começa a sugar menos e a produção do seu peito ele vai diminuindo. Suga errado. Suga errado. Ele quer pegar mais na pontinha do mamar, igual o Murilo fez comigo, você lembra? Então, assim... É, e ele não faz a sucção correta, né? Uma dica que eu tenho pra vocês também é tentar manter o emocional bem, tá? Que isso é primordial. O dia... Eu não esqueço, né? Eu comecei a amamentar o Murilo numa terça-feira, dormi com ele na UTI achando que ele ia ganhar alta na quarta. E ele só mamando. Mamou a noite toda no meu peito. Ele fez a pega correta. E aí o Murilo não ganhou alta. Nesse dia, gente, eu fiquei em prantos. Eu chorei muito. Foi um dia muito difícil. No mesmo dia, tipo, é instantâneo. O corpo já diminuiu a produção. E aí eu voltei pro banco de leite pra tirar o leite na bombinha, pra mandar o leite pra ele. Eu já vi que minha produção ali diminuiu muito. Então, assim, por quê? Meu emocional tava abalado. Então, tente manter o emocional bem. A gente precisa estar bem pra conseguir produzir quantidade de leite. Eu sei que no início a gente tem muita privação de sono, mas tentar dormir, né? Que seja uma, duas horas. Quem conseguir ter uma rede de apoio, às vezes, pra olhar o bebezinho um pouquinho pra mãe descansar, que seja meia hora, 40 minutos, ajuda muito também. E, assim, o início, gente, é importante o bebê fazer a pega correta. Na internet tem muito vídeo. Aqui no YouTube tem muito vídeo. No Instagram tem muito vídeo. No Instagram, inclusive, tem um vídeo que eu gosto muito. Eu sempre compartilho lá. Que ele explica bem certinho, né? Da gente pegar, fazer o ser com o peito pra colocar na boquinha do bebê. E, assim, depois de um tempo, igual na idade que o Murilo tá, já não tem mais isso de pega porque ele já sabe mamar. Mas até o bebê aprender, a gente precisa saber a pega correta. Então, se tiver uma dificuldade, procura uma consultora de amamentação, né? Porque a gente sabe o tanto que o aleitamento materno é importante. Eu, eu, mas eu sou a prova disso, né? Porque o Murilo precisava muito de ficar forte e engordar. E quem vê, quem viu ele, né, amor, e vê agora, ele é outro, meu gordinho. E, assim, gente, quem tiver muito leite, aí fica a dica de procurar um banco de leite na sua cidade, principalmente se a sua cidade maior tem. Aqui não tinha, foi recente que criaram um banco de leite. Mas é muito importante doar esse leite materno, né? Porque, gente, é muito importante. Os bebezinhos de uma UTI precisam muito de leite. Eu passei por isso, eu sei o tanto que o leite materno é importante e o tanto que eles precisam pra eles poderem ficar mais fortes. E, através disso, eu virei doadora, né? E, assim, eu tento levar pro banco de leite do hospital praticamente toda semana. No início, eu conseguia levar mais, né? Mas aí, depois, o corpo vai se ajustando mais as quantidades. Deve ter umas três semanas, né, amor, que eu não levo lá. Inclusive, eu até tô com dois potinhos ali no congelador, mas eu tenho que levar. Mas eu cheguei a levar, assim, quase um litro por semana de leite. Então, quem puder, leva, tá? Procura ver como que funciona a doação aí, mas procura um banco de leite. E, então, gente, vou deixar os links na descrição e eu também vou deixar alguns links pra vocês aí pras mamães de primeira viagem que não sabem os itens bons, né, de enxoval. Vou deixar o link das bombinhas, do coletor. Vou deixar os links de hidratante pro bebê, champuzinho de cabelo e cofo. Enfim, vou deixar tudo na descrição pra vocês. Dá um like nesse vídeo pra me ajudar. Se inscreva no canal. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, viu? E um super beijo. Tchau! 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 Tchau!